Olá, meu nome é João Amaral, eu sou editor do Jornal a Notícia. Hoje, iremos tratar da polêmica da demissão do pediatra. Desde o último dia 23, TAPS se encontra sem pediatra. O pediatra demitido alega que na época que foi contratado, foi para realizar 30 atendimentos com a vinda uma vez por semana a TAPS. A Prefeitura, em contrapartida, afirma que o horário deveria ser cumprido por horas, segundo o contrato, e não por atendimento. Nesse conflito de versões, o prefeito Silvio Rafael demitiu o pediatra, porque não quis se adequar ao cumprimento de horário. Mas a contradição não é só essa. O secretário de saúde, ao demitir o médico, afirmou que a demissão se devia pela falta de repasses do governo estadual para a Prefeitura. E, desta forma, sem esses repasses do Sartori, não poderia manter o médico em TAPS. Já o prefeito alega que teria que tomar essa medida, porque não é possível a manutenção de um médico se ele não cumprisse o horário, conforme havia denúncias na Secretaria de Saúde. Buenas, pessoal. E as mães? Como é que fica a situação das mães? Há um abaixo-assinado, e o assunto repercutiu bastante nas redes sociais, saiu um abaixo-assinado em torno de mil assinaturas, defendendo a permanência do pediatra. Talvez nem seja a permanência do pediatra, mas que haja um pediatra para atender as crianças. Eis o desafio do prefeito Silvio Rafael. Não vamos entrar aqui se deve ser por horas ou por atendimento, mas sim que é a responsabilidade do prefeito de garantir a contratação de um novo pediatra. Porque a cidade que já teve três pediatras, hoje, não tem nenhum. E as mães ficam numa angústia ao saber da não existência de um médico especializado no atendimento a crianças. Mesmo que um médico clínico possa fazer esse atendimento de forma improvisada, A responsabilidade da prefeitura para dar uma resposta a essas mães é a imediata contratação de um outro pediatra. Eis o desafio do prefeito Silvio Rafael. Se você tem uma sugestão de pauta de assunto para nós tratarmos, Envie um e-mail para opinião arroba lagoatv.com e vamos debater o seu assunto. Música Música